E o show de notícias está na delegacia da Polícia Judiciária Civil de Juara. Vamos conversar com o delegado Carlos Henrique Engelmann, que vai nos falar sobre a sação da Polícia Judiciária Civil na manhã de hoje, que retirou das ruas de Juara dois traficantes, uma arma de fogo, um revólver calibre .38, que inclusive será periciado para tirar uma dúvida se ele não for usado no cometimento de um crime há bem pouco tempo atrás. Também foram retiradas da rua vários tipos de droga, inclusive uma droga nova que surgiu em São Paulo, que está no Brasil inteiro, a partir da maconha, crack, cocaína, pasta base, enfim, muita coisa que a Polícia Judiciária Civil conseguiu arrecadar e trazer para a Justiça. Esses dois homens estão presos, vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, enfim. Tudo isso você vai ouvir agora com o show de notícias e a entrevista com o delegado Carlos Henrique Engelmann. Em cumprimento ao Ministério Institucional de Atribuição da Polícia Judiciária Civil, os policiais desta delegacia desenvolveram diligências no intuito de apurar uma informação no sentido de que pessoas estariam promovendo o tráfico de drogas. E de posse dessas informações, no curso da investigação desenvolvida, houve o oferecimento de uma representação policial, em decorrência da qual, em boa medida, houve a expedição de um mandado judicial de busca e apreensão para duas residências desta cidade. Na manhã de hoje, os policiais se reuniram e deram cumprimento a esses mandados de busca e apreensão. E, em decorrência, conseguiram arrecadar significativa quantidade de droga ilícita, algumas de efeito bastante deletério, e também arma de fogo. Duas pessoas encontradas na posse dessas drogas foram capturadas e restaram presas, em decorrência de que se encontravam em situações de flagrante delito. A elas foram imputadas a autoria dos crimes de tráfico de droga, associação para o tráfico, posse de arma de fogo de calibre de uso permitido, e participação em organização criminosa, tendo em vista que havia já informações contundentes nesse sentido, bem como que, durante o interrogatório, um dos investigados admitiu essa situação, inclusive indicou quanto tempo e que dia teria entrado em determinada organização criminosa que atua aqui no estado de Mato Grosso. Todos os trabalhos foram rapidamente coligidos no curso de um alto de apreensão em flagrante delito, e agora, após passarem por exames de constatação ou de verificação de lesões corporais, os investigados serão encaminhados à cadeia pública da cidade, onde permanecerão à disposição da justiça local. Nós vemos que esse trabalho foi bastante exitoso, tirou da rua significativa a quantidade de droga, há uma estatística positiva de quanta droga foi retirada, mas eu sempre costumo dizer que existe uma outra estatística, não possível de ser apurada, que é exatamente aquela de quantas pessoas seriam atingidas por esse tóxico, por essa substância entorpecente, ou de quantas pessoas poderiam ser lesionadas ou até perder a vida com essa arma de fogo. Então, nesse sentido, eu vejo que a equipe trabalhou muito bem, parabenizo todos os policiais e todas as pessoas envolvidas na investigação, e entendo que a prestação de segurança pública de atribuição da Polícia Civil foi mais uma vez entregue à sociedade a bom tempo e a contento. Só parabenizo os policiais mais uma vez e digo para a sociedade que, se tiver conhecimento da ocorrência de um crime, de qualquer crime, entra em contato com a Polícia Civil pelos canais de comunicação, procura a delegacia, o sigilo é garantido, e se a sociedade tiver coragem de denunciar, de falar, de noticiar, pode ter certeza que a Polícia Judiciária Civil terá coragem e atribuição para reprimir o crime. Qual o calibre dessa arma, doutor? Um revólver calibre .38, que inclusive, é bom, é oportuno, será submetido a uma perícia de constatação para verificação do envolvimento ou da utilização desse revólver num crime de homicídio cometido há bem pouco tempo. Outra coisa, parece que dois ou três tipos de drogas, tipos diferentes, parece maconha, cocaína, pinos já prontinho para uso e tal, então quer dizer, tráfico consumado. Ah, sim, não só pela quantidade de drogas, mas pela diversidade delas, né, cocaína em forma de pó, em forma de pedra, pasta base de cocaína, popularmente conhecida como crack, pinos de cocaína, embalagens, significativa quantidade de embalagens plásticas para embalar a droga, maconha, maconha geneticamente modificada, com índice de THC mais elevado, popularmente conhecida como skunk, essa droga também é uma droga perigosíssima. Muito usada, né? Sim, foi apreendida pelos policiais e retirada, né? Nós entendemos que foi um golpe dado nessa organização criminosa, não obstante sabemos que o tráfico não vai ser obstrado na essência por isso, mas todas as ações policiais continuarão a ser desenvolvidas. Nós rogamos para a juventude para que não se envolva nem no uso, nem na traficância de drogas, porque o resultado é muito pernicioso. O que vemos hoje é jovens de terra e idade sendo segregados por um longo período de tempo nas cadeias públicas ou perdendo a vida, se mutilando, sendo-se viciados, torturados, inclusive por integrantes, colegas da própria organização criminosa, é assim que podemos dizer. É um caminho sem volta, é um caminho muito penoso, então o melhor é ficar longe disso e não se envolver, levar uma vida tranquila, levar uma vida honesta, que ainda que humilde, né? A humidade, a vida humilde, é muito melhor do que a vida do segregado, do preso, da família do preso. Obrigado, doutor, e parabéns para a Polícia Judiciária Civil do Juárez. Espanha. E é por isso que eu digo, vem com o Show de Notícias, vem com a gente, vem para cá, acesse o nosso canal no YouTube, YouTube barra Show de Notícias. Participe dos nossos grupos do WhatsApp, também das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, em todas as redes sociais o Show de Notícias está, mas também dos nossos grupos do WhatsApp. São 10 grupos do WhatsApp lotados, quase 10 mil pessoas que acompanham a gente. Então, entre no YouTube, deixe o seu like.